A LINE GIL Na primeira vez, a LINE GIL veio de Bom Demais, do Só Pra Contrariar. Vamos ver. Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer Bom, os jurados, olha, gostaram mais ou menos. Vamos ver. Adorei o timbre da sua voz, mas eu não gostei muito da música. Eu senti que faltou domínio desse estilo. Não sei se é o seu. Pra ser uma grande diva, tem que vir realmente cantando uma música que, de repente, você tem que interpretar mais um pouco. Aí você traz uma alegria incrível pro palco. Parabéns. E agora, no palco, ela, a LINE GIL. I stay all too late Got nothing in my brain That's what people say That's what people say I go on too many dates But I can't let you say At least that's what people say That's what people say But I keep cruising Can't stop one-stop moving It's like I got this music In my mind And yet it's gonna be alright Cause the player's gonna play Play, 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 play Haters gonna hate I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off Shake it off Shake it off Shake it off I dance it on my own I make the moves up as I go Dance something on low Dance something on low But I keep cruising Can't stop one-stop grooving It's like I got this music In my mind Saying that it's gonna be alright Cause the player's gonna play Play, 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 play Hate there's gonna hate, 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 hate I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off, shake it off But the record's gonna break Break, 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 break Think it's gonna fade, hate, 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 hate I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off, shake it off Shake it off, shake it off Ah, ah, I shake it off, I shake it off Ah, ah, I shake it off, I shake it off Ah, ah, I shake it off, I shake it off Hey! Hey, hey, hey! Just think about what you've been getting down And a lot about the liars And you've got a little kiss of the world You could've been getting down to this sick beast My ex-member and his new girlfriend She's like, oh my God I'm just gonna take him to the fella over there With the hella good hair Just come on over, baby We should shake, 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 shake assim quero Assim que eu 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 quero Pain's just gonna fade Fingers gonna fade I'm just gonna fade Assim que eu quero Assim que eu quero Assim que eu quero Assim que eu quero Achei que era, achei que era Achei que era, achei que era Marcos Miu, pode falar Aline, você teve meu voto Porque você é uma diva Obrigada Você canta demais, você interpreta demais Exagerou um pouquinho numa caretinha ou outra Mas gostei, você está de parabéns Você é diva mesmo Obrigada Negra ali Cara, quando eu vi essa música eu fiquei preocupada Porque eu falei assim, ela é muito teen essa música Vamos ver se a pessoa vai conseguir incorporar Aí quando você entrou já na primeira nota O seu rosto já mudou Você parecia que tinha 15 anos Sério, sério Mas o seu rosto falou mais do que o seu corpo Você precisa melhorar um pouquinho mais Na minha opinião De você ficar mais à vontade com o seu corpo Mas o seu rosto disse tudo Você conseguiu interpretar essa música muito bem Parabéns Ai, eu amei A outra candidata faltou o I do Claudio Zolli Ela explicou, explicou, explicou Mas não entendi, mas tudo bem E agora faltou o S do Pedro Mariano Vamos ver o que ele vai explicar Eu já ganhei apelido aqui Eu já ganhei apelido dentro da mesa O que você é, o presidente? Hashtag Eu sou o Carrasco Mariano Eu sou o Carrasco Mariano Imagina Da outra vez foi o Claudio Zolli É, a gente combinou que a gente ia ficar alternando Pode falar, Pedro Aline Então, eu vou puxar pelo que a Negra Lee falou Quando eu vi Taylor Swift E eu lembrei da sua apresentação da outra vez E aqui a gente está construindo uma história Quando você fez a sua primeira apresentação Eu passei Eu apertei o botão para você E eu sabia do potencial que você tinha O que você tinha aí dentro E hoje eu estava esperando esse potencial E você não chegou para mim por um simples detalhe Eu senti que a música atropelou você Ela era muito mais intensa Do que você conseguiu entregar E isso dentro do universo pop que você escolheu Você ser intenso e entregar isso para a plateia É determinante Então é exatamente o que ela falou O rosto estava tudo ok Você cantou bem Sentiu que você perdeu o fôlego algumas vezes Mas o resto precisava estar funcionando muito mais E funcionou bem menos E acabou não me incendiando Apesar da música ser boa para caramba Então foi só por isso que a Negra Lee vai me bater Quando a gente for para o Brasil É a opinião dele, mas valeu Ele não virou Obrigada, Pedro Obrigada, gente O Divas ficou no Diva Então acompanha que ela vai voltar Obrigada, tchau, gente Aline Gil Ah, meu amor, é o seguinte Eu hoje estava aqui só Só que aperta Pedrinho Vai Pedrinho Vai Pedrinho Vai Pedrinho E o Pedrinho só Foi o que você achou dele Comparar sua apresentação de hoje com a primeira Eu acredito que é um gosto também dele Mas assim, eu gostei muito da minha apresentação Eu me senti à vontade Me senti feliz fazendo E é isso que importa Uma diva tem que se, sei lá Se divertir no palco Então foi o que aconteceu comigo Eu fiquei muito feliz e satisfeita E a negra ali, só que maravilhosa Ela amou, mas ela quer mais corpo na próxima E se voltar, você vai trabalhar mais o corpinho Pretendo arrasar na volta Se Deus quiser E ele quer, amém E a pegada vai vir de pop, pagode, qual vai ser? Vamos de pop, né, galera Minha vez é pop, vamos de pop E ela vai vir toda trabalhada no pop Uh, arrasei Vamos aguardar Tchau Tchau Tchau